Bom, acho que a gente podia começar falando da infância, né, do... Não, é porque tem uma coincidência, assim, geográfica, né, da subúrbio da Leopoldina, né, que é uma região onde meu pai nasceu, tal, ali, na rua Uranas, em frente ao cacique, né, e o Fred é ali dos arredores também, então, eu, né, isso tem um peso aí nas nossas conversas aí, né, então, sei lá, falar desse começo aí, das escolas onde você passou ali, depois você estudou na ilha também, não teve isso? É, bom, agradecer aí o convite, falar o óbvio, né, que é inusitada a minha situação aqui, porque são duas pessoas que, além de amigos e irmãos, são artistas que eu admiro muito, são... Não vou falar que são ídolos, para não ficar também num nível, mas pessoas que eu tenho privilégio de ser camarada. Então, vou falar, vamos lá, não sou muito de falar de mim, geralmente, mas vou falar. Não, eu nasci, eu nasci num hospital que nem existe mais, numa clínica, chamada Brasil-Portugal, em Cascadura, e aí eu morava na Penha, com meus pais, minha irmã, né, tenho uma irmã mais velha que eu, cinco anos, morei em alguns endereços da Penha, minha avó, minha família toda é da região ou Penha, ou Olaria, ou Ramos, onde eu morei até os dez anos, mais ou menos, estudei em escolas em Ramos, estudei em escolas, uma escola na Ilha do Governador, chamado Colégio Senescista Capitão Lemoscunha, e aí depois na minha vida deu uma virada por questões familiares, meu pai, trabalho, eu passei um ano em São Paulo, voltei, aí fui morar na Barra da Tijuca, em 85, assim, quando a Barra ainda era meio mato, assim. Fiquei lá, minha adolescência toda, praia, skate, maconha, todas as coisas todas maravilhosas da vida, e aí depois eu me mudei para Jacarepaguá, morei anos em Jacarepaguá, entrei na faculdade de História, e aí ontem, no IFIX, foi em 94, depois de eu não ter passado para um vestibular de engenharia química, graças a Deus, em 93. E aí ontem eu descobri uma coisa... Mas na Barra você conheceu a Daniela Labra, né? Na Barra eu conheci a Daniela Labra, que depois... A Daniela Labra, que é uma crítica de arte, que hoje mora em Berlim, é curadora também. Os primos dela moravam no mesmo lugar que eu. Mas ontem, eu conversando com meu pai, eu descobri que o meu avô conheceu o avô do Raul. Foi uma coisa muito louca, porque a família do Raul tem uma escola, tinha, né? Não sei se ainda tem, uma escola em Ramos, chamada Cardeal Leme. E aí, há pouco tempo, eu conversando com o pai do Raul, ele falou essa história da escola, Cardeal Leme. Ontem eu falei para o meu pai, porque o suburbano sempre acha que todo mundo do suburbano se conhece, né? Aí eu falei, pô, o pai do Raul morava ali, tinha uma escola, Cardeal Leme. E aí, meu pai, pô, o pai desse cara ia lá em casa pedir voto, porque o avô do Raul era político. Chegou a senador. O avô do Raul chegou a senador. E aí, meu pai falou, pô, esse cara ia lá em casa direto. Direto não, mas ia lá em casa algumas vezes conversar com o seu avô sobre política. Aí, meu pai parou um tempo e falou, agora, não conta para o Raul não, mas uma vez ele foi lá, meu avô falou que não ia votar nele. É porque no suburbio, nessa região, tinha uma célula muito grande de um partido, que era o partido Lacerda, a UDN. E tem um negócio da UDN chamado Clube da Lanterna, que era uma galera que ficava ali meio, enfim. Quem comandava o Clube da Lanterna era o Amaral Neto. Os mais jovens não sabem o que é o Amaral Neto, né? Então tem essa coincidência aí, né? Então foi isso, eu cresci ali até os 10 anos, depois comecei um périplo para São Paulo, Barra, Jacarepaguá. Até chegar no IFIX. Aí eu entrei para o IFIX, comecei a estudar a história do IFIX, onde conheci o Emílio Domingos, o Simplice, meus amigos, que a gente tinha uma rádio no IFIX, chamado Rádio Pulga. É, quando você entrava no IFIX ali, nos anos 90, você tinha dois caminhos para seguir. Você ia para uma rádio fazer música, cultura, você entrava na militância, quer dizer, dois caminhos, estou exagerando, cada um fazia o que quisesse. Mas se você quisesse, passava por isso. Quando você, no primeiro dia de aula, iam duas pessoas na sua sala, o cara da rádio e o cara do SEAT convocar para entrar no movimento estudantil. Eu acabei entrando na rádio. E, por causa dessa rádio, da convivência que a gente tinha lá, a gente tinha uma rádio realmente que tocava na faculdade, a gente fazia um jornal chamado Pulo, que a rádio era pulga, né? A gente fazia Semana de Cultura e tal. E qual era o contexto desse jornal? O jornal tinha entrevistas do boato, tinha colunas que a gente assinava já, tinha uma coluna com o Emílio. Tinha assuntos da cultura carioca e do movimento estudantil em geral. E aí, por conta dessa rádio, a gente começou a fazer música, a gente formou uma banda chamada Máquina do Mundo, fizemos um show, tocamos em ballroom e tal, não sei o quê, depois fizemos outra banda, tive umas três bandas. A gente encontrava lá no Faser, no estúdio Faser. Foi a época que eu conheci o Cabelo, porque o Cabelo era o cantor do boato e a gente tinha que ir lá no CEP 20.000 ver os caras, mas eles também frequentavam ali o Centro, o Dado, o Montanha, o André, não é mais Montanha, o André era amigo da galera, do Emílio, enfim, acabei conhecendo essa galera mesmo nesse lugar, assim. Aí, por conta das bandas, negócio de música e tal, você vê que eu sou bom, que você faz uma pergunta, eu vou falar tudo, tá? Por conta de banda e tal, aí um tocava violão, eu gostava de tocar percussão, aí conheci o cara que tocava baixo, aí um amigo, tem um amigo que é baterista, que hoje em dia é astrólogo, Dmitri, era baterista, uma amiga era cantora e tal, a gente formou uma banda e ficamos já nesse negócio. Depois da banda, era banda nos anos 90, né, gente? Não tinha Spotify, não tinha nem, como é o nome daquele negócio? MySpace, não tinha nada, não tinha nem Facebook, não tinha porra, né, a banda nos anos 90 era uma tragédia. A indústria fonográfica acabando e nada no lugar, né? Então, a gente acabou ficando meio cansado desse negócio de banda e tal, e aí eu já morava já em Laranjeiras, e a gente começou a fazer umas festas na minha casa, festinha de casa que começou a crescer, crescer, aí o Diogo Reis, que é da MUA, tocava lá em casa com a gente e tal, a gente começou a fazer uma festa que tinha, de repente, era uma festa que começava às 10 da noite, tinham seis DJs, até às 5 da manhã a vizinhança começou, obviamente, a reclamar, aí a gente resolveu tentar levar essa festa para um lugar só para fazer uma festa, né? Uma festa. Aí fizeram num lugar na Lapa, maravilhoso, ali naquela casa Brasil-Nigéria, aqueles sobrados que tinham lá, né? E chamamos a festa de festa funk. E aí a festa deu tão certo... Festa funk com PH, né? Funk com PH, funk com PH. E aí a festa... Aí a Dani Labra entrou depois, que é minha amiga desde a infância também, né? De adolescência. Aí a festa, que começou com uma coisa de brincadeira de amigos, virou um evento. A gente ficou 12 anos fazendo a festa, né? Virou uma profissão mesmo. Só que paralelo a isso, eu continuei com faculdade, todo mundo. Tanto que a festa acabou por isso, né? As profissões, as famílias, a galera começou a ter filho, aí... A festa mingou, mas... E a festa era você, Emílio, Simplício e Daniela Labra. Isso eram os DJs. O Emílio era o Simplício. Olha, essa festa aqui que é a primeira que tá invertida aqui. É, tá tudo invertido aqui. Essas imagens que a gente tá vendo são de uma coleção que o Fred tem de internet e algumas fotos pessoais e alguns vídeos dele também. Que eles pediram pra eu juntar, né? Se você não quiser vê-lo invertido ali, aparece. Tá em um momento diferente. Não, mas a festa era maneira porque tinha... Eram nós três DJs, eu, Emílio e Dani. O Simplício e o Timba, que hoje em dia bora em São Paulo, eram os VJs. E na época nem tinha VJ, nem existia isso. Tinha o Pedro Selector, que é um cara que toca com o Benegão, né? Os seletores de frequência. Porque o Pedro também era de banda, de faculdade, ele tocava trompete. Ainda tinha um cara, um rapper, que era o Don Negroni, do Três Pretos. E a gente começou essas festas num lugar também que não existe mais, que era o Cine Buraco, em Laranjeiras. Maravilhoso. Maravilhoso, assim. O lugar era incrível. Se pegasse fogo, todo mundo morria, porque não tinha alvará. Embaixo do Três Três Meia. Numa espécie de mercado ali, né? Ali tem aquele prédio enorme, né? Começamos lá. Do Fabrício. Isso, do Fabrício. Começamos lá. De lá, a gente, por conta de uma festa que tinha no Rio também antigamente, que era o Cachaça Cinema Clube, né? Que era a festa da galera... Da galera do... Tinha no Odeon também, né? Era um negócio de cinema no Odeon, né? Uma vez por mês, né? Da Eco. Da Eco, né? É. Aí uma vez a gente foi numa festa do Cachaça, que era no Bola Preta, no antigo Bola Preta, no prédio ali do centro. A gente entrou naquele salão e falou, cara, a gente estava sendo despejado do Cine Buraco. Literalmente despejado, porque eu não podia mais tocar lá. Aí entramos na Bola Preta. Aí vocês acreditem ou não, era um grupo de pessoas tão... com desenvoltura que eu virei o produtor da festa no primeiro momento. Galera tão bem organizada. Aí eu sentei lá, fui lá, falei com o presidente do Bola Preta. Não acreditava nessa história. Vou ficar aqui estendendo ela e tal. E aí conseguimos fazer a funk lá. E foi um sucesso. A gente ficou lá, acho que uns quatro, cinco anos, porra, lotando a parada. Foi uma época de ouro, assim. Gloriosa. Gloriosa mesmo. E sempre tinha participação, né? Toda festa tinha participação, cara. A gente trazia, assim, a gente trouxe, porra. Black Ale era tipo... Ele estava numa época, né? Que a madrugada era... Então, Black Ale direto, residente. Depois de três da manhã ele aparecia. Belegão, Marcelinho da Lua, Curumim, porra, Daniel Ganjamin, Max Beó. A gente trouxe muita gente de São Paulo pro Rio. Conseguimos a grana porque a bilheteria sempre cobria. Pagava passagem. Galera caía na casa de alguém. A gente fez várias festas com participação de muita gente. Pô, Digital Dubs era uma festa parceira nossa. Eram festas, né? Eram festas, né? Dos anos 2000 até 2010, assim. Uma época que acho que foi a última época de festa, sem precisar que as festas sejam um evento, né? Maior, assim. Então, nessa época aí, vocês fizeram longa-metragem também do Bilil, né? Que é um longa-metragem jamais lançado, meio... Jamais será lançado. ...misterioso, meio pirata, tal. Eu tive o prazer de assistir, mais de uma vez, sou um entusiasta da obra e tal, mas vocês não gostam muito de... Aí, tá bom. Nossa, a história é a seguinte. O Emílio Domingos e o Simplício Neto, que são dois parceiraços meus, meus amigassos, eles são cineastas, diretores de cinema, sempre foram, documentaristas. E o Emílio resolveu fazer um documentário numa época... Hoje em dia tem um nome pra isso, um docudrama, né? Pegou um amigo nosso, um crítico de arte famoso aí, o Felipe Escovino. E resolveram fazer um filme em filme, sim. Era um filme que a gente saía de noite com a câmera, entrava nos lugares da moda, assim, da época. CEP, Fundição Progresso. Qual era o nome daquela festa de hip-hop que tinha, Maravilhosa, da Elsa, sua? É, Zoeira. Zoeira. E filmava uma história lá do cara, enfim. Aí eu fui ator do filme, por isso que a Raul tá falando. Mas esse filme não pode passar mais hoje em dia, não. É uma pena. É uma pena. É um filme que foi todo filmado... É... Inserindo, né? Umas cenas em ambientes reais. Todos filmavam na faculdade. O Escovino conversando com as meninas. E as meninas não sabiam que elas estavam participando do filme. Mas eu lembro assim, né? E depois tudo era dublado. Esse filme, quem tem que falar sobre ele é o Escovino, não sou eu. Porque o Escovino é o ator do filme principal. Tá, então vamos atirante. É. É, o Escovino é o ator principal. A cena final é a... É a defesa de dissertação dele. Mas é tudo dublado. Tudo que... É, eu faço um ator. Durante muito tempo eu trabalhei como pesquisador. Pesquisei de setor elétrico à previdência no Brasil. De futebol à, sei lá, direita. Pesquisava tudo que aparecia, até que eu conheci durante o meu mestrado. Eu conheci uma professora chamada Santuza Naves, que era uma puta especialista antropóloga, especialista em música popular brasileira, e que tinha um centro de pesquisa na Cândido Mendes. Isso tudo acaso da vida, né, cara? Amigo de amigo, que você está falando, que está reclamando que a vida está isso e aquilo, fala, pô, você tem que conversar com a Santuza e tal. Aí ela tinha esse centro de pesquisa na Cândido Mendes, eu cheguei lá, me apresentei, falei quem eu era, me recebeu super bem. E aí nessa época eu estava fazendo essa pesquisa sobre contracultura no Brasil nos anos 60 e 70. Cheguei lá, cara, sem sacanagem, ela tinha umas pilhas assim, oito pilhas assim, de pasquim. Eu nunca tinha visto na minha vida isso, sabe? Para ver pasquim, você tinha que ir no CCBB, pegar uns cadernos, tem horário, pesquisar, não podia ser o cara, não tinha celular para tirar foto, tinha nada, era na mão, escrevendo, né? Aí eu falei, fiquei de olho naquilo ali, eu falei, pô, queria trabalhar de um jeito, te ajudar de alguma forma, eu falei, ó, não posso te pagar nada, mas se você quiser ficar por aí, eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, eu organizo aquela coleção ali de pasquim. Aí lá, beleza, fica aí. Aí fui ficando, aí teve um seminário grande lá, acho que ninguém aqui teve a oportunidade de conhecer uma das pessoas mais bizarras do mundo, que é o Cândido Mendes, né? O Cândido Mendes está vivo até hoje, ele... O Cândido Mendes é inteligentíssimo. Não, inteligentíssimo, ele tem uma inteligência peculiar, né, dele, né? Aí teve um seminário lá que a Santuza fez sobre tropicalismo, deu super certo, Caetano foi, Brasil parou, né? Aquelas porra, né, do Rio de Janeiro. E aí o cara ficou tão empolgado, o Cândido Mendes, com sucesso, que ele falou, minha senhora, o que a senhora quiser, eu faço. Aí ele, o Cândido Mendes pediu para a Santuza fazer uma pesquisa sobre funk e rap no Rio de Janeiro. Isso em 2003, 2004, 2003, 2002, sei lá. Aí a Santuza malanda falou, faço se você contratar esse rapaz aqui. Aí eu entrei lá, fui contratado, fiquei lá um tempão, tentei o doutorado uma vez, quando eu terminei o mestrado, né, em Ciência Política, em Sociologia, no IUPERJ, não passei. Tentei a segunda vez em História, na PUC, não passei, aí desisti, aí larguei, falei, foda-se, vou trabalhar, continuar minha vida de pesquisa, aí entrei no IFAM, trabalhei o IFAM um tempão, pesquisando tombamento de cidade histórica, aliás, o processo que eu fiz foi Paraty, que está para, enfim, foda-se, trabalhei um tempão e tal, até que eu tinha desistido, é a Santuza, e a Santuza, parece uma história, não estou preparando o gran finale, infelizmente, ela faleceu muito jovem, né, então, uma pessoa que foi fundamental na minha vida e já foi, infelizmente, né. Aí a Santuza falou, não, você não vai desistir, porra nenhuma, volta a trabalhar com as paradas que você trabalhava, porque eu tentei projetos diferentes, achei que tinha que mudar o tema, ela ficou botando uma pilha e eu falei, aí no meu mestrado, trabalhando com Torquato, Ali Salomão, Osganzela, Bressani, aquela parada da cultura marginal, um cidadão emergiu, assim, gigantesco, né, que era o Helio de Sica. E na época que eu estava fazendo essa pesquisa, a Lizete Lanhado fez um trabalho no Itaú Cultural, onde, pela primeira vez, os documentos, os arquivos do Helio de Sica tinham sido escaneados e divulgados na internet. E eram documentos, assim, absurdos da época que ele morava em Nova York, que não tinha se publicado no Brasil ainda. O Helio morou em Nova York durante sete anos, entre 71 e 78. Aí eu comecei a ler esses documentos, achei incrível a escrita do Helio, nunca tinha reparado nisso, né. Geralmente, você lê esses documentos pensando no conteúdo e eu comecei a viajar do jeito que ele escrevia, o que que ele escrevia. Aí eu resolvi fazer um doutorado sobre isso, sobre a relação do Helio com a escrita. Aí falei para a Santuza, ele falou, vai na PUC, conversa com o cara lá, que é o Júlio Diniz, fala com o Júlio, que ele vai te dar uma força. Aí cheguei lá, falei, o Júlio falou, não só me deu uma força, como falou, eu oriento você, faz aí o concurso, passei. Aí entrei de um jeito muito torto na literatura, né, fiz a pós-graduação em literatura lá na PUC, doutorado, né, trabalhando com o Helio. Aí isso aí, minha relação com o trabalho do Helio ganhou um outro rumo na minha vida de relações e tal. Mas em 2009, foi um momento chave na vida assim, porque tive filhas gêmeas com a Renata. E nesse ano, o Camilo, o Luiz Camilo Osório, foi chamado para trabalhar no MAM. E aí o Luiz Camilo Osório tinha sido da minha banca de doutorado. E eu conheci o Camilo também de outro jeito, o Camilo me chamou para o MAM, não estou de sacanagem, quando ele me chamou, minha reação foi, obviamente, dizer, what the fuck, né, tipo, o que eu tenho a ver com o MAM, com artes visuais? Ele falou, não, desde que das artes visuais eu cuido, eu quero que você faça um monte de cursos, um monte de seminários, palestras. Foi assim que ele me chamou. Só que eu entrei lá e, obviamente, o Camilo é um cara super ocupado, né, porque ele estava fazendo mil coisas e eu terminei, quando eu vi, batendo boca com o produtor de exposição, né, montagem, brigando, tomando expor, mas peguei uma experiência muito grande e por conta da entrada no MAM, eu acabei meio que começando uma relação e foi exatamente o momento que eu conheci o Raul, 2008 para 2009, porque eu, aí a vida é muito doida, não, ah não, conhecimento sim, mas é porque é o seguinte, tem uma casa no Maitá que é Vila Maurina, né, que maior galera, tem escritório lá, e a Luísa Mello, que na época era casada com o Raul, montou essa, com uma galera, com a Mari Stockler, eles montaram a ocupação dessa casa e tinham os escritórios para alugar. Aí um amigo meu, numa aula de Pilates, soube que eu estava procurando um escritório porque eu tenho muita tralha, eu tenho papel para caceta, pasta, livro, tenho muita tralha, não sei onde botar essa porra, não vou botar em lugar nenhum, aliás, vai ficar comigo, porque eu sou um acumulador, vamos digitalizar tudo, né. Aí ele me falou, cara, eu estou indo para um lugar, né, ele tinha um estúdio lá, o Pop, esse cara é o Pop, né, aí o Pop falou, tem uma sala lá, aí eu falei, pô, beleza, vou lá, cheguei lá, era uma sala maravilhosa, com uma varandinha e tal, fiquei lá sete anos. Aí conheci a Luísa, aí a Rita, a Vilhena, conheci o Raul, enfim, Rio de Janeiro e tal. Eu já não estava mais em Jacarepaguá, né, gente, já estava num lugar que você conhece as pessoas de um outro jeito. Mas eu queria voltar para o negócio do Hélio, porque aí quando você vai fazer o doutorado sobre o Hélio, né, com esse viés aí que você estava falando, né, de ver a forma da escrita dele, você foi para Nova York. É, isso foi parte do doutorado. Só posso fazer uma coisa antes? Eu quero falar uma coisa super sincera, assim, eu acho engraçado, assim, todas as vidas são normais, né, assim, a vida é vida, eu acho engraçado estar falando sobre a minha vida aqui com gente que eu admiro aqui direto, que também tem histórias de vida incríveis, tal. As coisas vão rolando, né, cara, você vai fazendo, vai entrando, enfim, não tem muito, não sei por que aconteceram, mas assim, quando você faz doutorado, você tem possibilidade de fazer o chamado doutorado de sanduíche, por enquanto, né, o Weitraub ainda não acabou com isso, né, ainda não, mas vai acabar. Vai ser só hambúrguer. Ah, é, com o Eduardo, eu já fritei hambúrguer nos Estados Unidos. Aí eu peguei, como eu estudava o Hélio, o período do Hélio Nova York, eu fiz esse doutorado, eu fiz esse sanduíche lá, passei oito meses lá, estudando esse período do Hélio Nova York, que é muito doido, uma história incrível, né, e foi isso, fiquei lá estudando e vivendo e conhecendo outras paradas que eu não conhecia. Mas você foi pra conhecer a cena que o Hélio tinha morado, pra entrevistar pessoas com quem o Hélio tinha estado, né? A ideia é o seguinte, o Hélio é um cara que tem muito discurso sobre ele dos amigos famosos, né? O Ali tem um livro sobre o Hélio, Luciano Figueiredo, Ivan Cardoso, Bressandes, Gansela, Macalé, todo mundo tem um livro de cartas dele com a Ligia, então você tinha indícios do que ele viveu em Nova York, pelos escritos dele que ainda não tinham sido divulgados demais. Então o que eu resolvi? Eu resolvi ir pra Nova York e ver o que era a vida mesmo do cara, onde é que ele morava, lugar que ele ia, onde ele comia, o que ele tinha, aquelas coisas, e eu comecei a entrevistar pessoas que eram amigos pessoais dele, não amigos famosos, amigos da vida dele em Nova York, pra ter uma dimensão um pouco do que era o dia a dia do cara, a vida... E você conseguiu entrevistar muita gente? Eu entrevistei, na verdade, três pessoas que já bastaram, assim. Uma era o cara que arrumou o primeiro trabalho pro Hélio em Nova York, né? O Hélio... Bom, a história é muito longa, né? O Hélio foi pra Nova York com uma bolsa da Fundação Guggenheim, era uma bolsa de dois anos, pra fazer um trabalho. O primeiro trabalho que o Hélio sugeriu era uma ocupação gigantesca com um penetravo imenso no Central Park. Naquela época isso não era comum, né? Custava um absurdo de 10 mil dólares. 10 mil dólares você rasga uma perna de um metosquema e paga hoje em dia, né? Mas custava uma grana pra época muito grande, a Guggenheim não quis bancar a questão de segurança, quem ia cuidar da obra e tal. O Hélio não conseguiu fazer isso, ele resolveu fazer um livro, que aí é o meu doutorado. Esse livro, ele também pede dinheiro pra Guggenheim, o Guggenheim responde dizendo, não bancamos livros, bancamos exposições. Então, depois que a bolsa acaba, ele resolve não voltar e precisa de trabalho. E aí esse cara que eu entrevistei chamado Olímpio, que foi pra Nova York pra virar tradutor da enciclopédia Barça, pro português, botou o Hélio num trabalho que era um trabalho de um escritório de tradução chamado All Language, que era um escritório que ele entrava meia-noite e saia às seis da manhã. Emprego perfeito pro Hélio, de onde fica, né? E ele traduzia, sei lá, naquela época era isso, né? Você fazia um negócio de contrato, você tinha que mandar pro escritório desse pra no dia seguinte o contrato voltar traduzido. Então o Hélio pegou esse trabalho, entrevistei esse cara, o Olímpio, uma entrevista difícil, um cara já no fim da vida, deprimido. Aí que negócio, você chega na casa do cara, uma casinha assim no grande, vira, você senta numa cadeira, uma poltrona, aí o cara, o Hélio dormia aí e tal. Que isso, amigo? Aí entrevistei o José Ortiz, que era um amigo de outro cara fantástico, que é o Andrés Valentim, fotógrafo e tal, amigo do Hélio. E esse cara também foi incrível, um médico da Filadélfia. Enfim, entrevistei a Sônia Miranda, que na época foi pra Nova York, era esposa do Jorge Salomão e foram, esse casal, Sônia Miranda e Jorge Salomão, salvaram o Hélio de Sica da morte, né? O Hélio tava muito mal de saúde, pelos excessos que ele tava vivendo em Nova York. Eles resolveram levar o Hélio no médico, o médico chamou os dois e falou, é amigo de vocês? É. Manda ele de volta pro Brasil que ele vai morrer. Aí eles convenceram o Hélio a voltar e o Hélio, tanto que ele volta morando no apartamento da Sônia Miranda na Carlos Góes. Aí eu fiz assim, eu fiz algumas entrevistas com essas pessoas, entendeu? Aí eu já achei... Eu tenho preguiça dessa porra, eu achei que tava bom já, assim, sabe? Mas não teve um outro cara também, você me falou uma vez. Um outro cara? Outro cara? É, então eu me lembro de você ter falado que entrevistou uma outra pessoa. Não. Músico? Não. Americano, não? Ah, não, esse cara é o... é o Lee Jaffe. O Lee Jaffe, vocês sabem o que é esse cara? Esse cara, o Lee Jaffe? O Lee Jaffe é um cara que... tem que ter um livro sobre esse maluco. O Lee Jaffe era um cara de Nova York, sei lá de onde, chegou em Nova York, ele veio para o Brasil, conheceu o Hélio e o Macalé, ficou aqui um tempo no Rio, fez música com os caras, voltou para Nova York, ficou amigo do Vito Aconte, ficou amigo do Vito Aconte, por causa do Vito Aconte, conheceu toda a cena e tal, aí um belo dia o Bob Marley vai fazer uma turnê em Nova York, ele fica amigo do Bob Marley, ele vai para a Jamaica morar com o Bob Marley, passa anos morando com o Bob Marley, depois ele fica amigo do Peter Tosch, obviamente, começa a produzir o Peter Tosch, esse cara é sensacional esse maluco, cara, está aí até hoje, Maradão. Você entrevistou ele? Fala do seu contato com ele, assim, lá, desse tal. Lee Jaffe, J-A-F-F-E-R, esse cara tem uma história de vida, irmão, é inacreditável a história desse cara, tipo, de Vito Aconte a Peter Tosch, está entendendo assim, a vida do cara? Direto. E esse entrevistou ele lá também? Não, esse cara eu conheci, já falei com ele várias vezes, ele veio ao Brasil, aí naquela vez que teve a exposição do Whitney, a gente, eu falei com ele, tá? Mas aí, Fred, entrevistei o Neville também, que não é bem uma entrevista, que o Neville é um cara difícil, né? Mas aí você estava falando do, peraí, eu voltei para o Hélio Tchê, que eu estava indo lá. O livro, o livro, que foi o livro que você produziu? Foi minha tese de doutorado. É sobre esse processo todo de despedida do Hélio, do livro que ele, né, que ele acabou nunca publicando, né? É. Fala um pouco desse livro, isso é uma coisa muito importante. Fala? Sim. Não, então, é isso, é um... Ah, é uma longa história. Não, a parada é a seguinte, que ele, para quem não sabe, o Hélio, o Hélio... A primeira coisa que o Hélio fez na vida, antes de fazer artes visuais, ele escrevia teatro, peças de teatro em casa. A família do Hélio era sui generis, né? O avô do Hélio era anarquista e gramático. Eu achei isso maravilhoso. O cara era anarquista e era professor de gramática do Pedro II. Tem manual de estilo e era um dos maiores nomes do anarquismo, sem sacanagem, no mundo, da geração dele. Não, o Julian Beck e a Judith Molina, que é Malina, que eram os dois fundadores do Living Theatre, eles vieram para o Brasil nos anos 70, 71. Quando eles vieram para o Brasil, eles procuraram o Helio de Sica. O Hélio ficou todo... O Hélio era mega vaidoso, né? Ficou hiper impressionado que os dois do Living Theatre falaram. Quando os caras encontraram o Hélio, ele falou assim, queremos falar sobre o seu avô. Porque o avô do Hélio era uma referência. E o pai do Hélio também. O pai do Hélio era um cientista, chamado entomólogo, um especialista em insetos. E por fotografar os insetos e ampliar as genitálias de borboletas, que era a especialidade dele, ele começou a descobrir fotos geométricas de vanguarda e virou um dos maiores fotógrafos de vanguarda dos anos 50. Ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim, foi para Washington. O Hélio não estudou em escola, nenhuma, nunca, só um ano em Washington. Então o Hélio é um cara criado em casa, autodidata, etc. E ele sempre escreveu peças de teatro, homeschool, homeschool. Vai, traba que não ouça. Aí ele começou a escrever peças de teatro. Ele nunca mais entendia ter homeschooling para dar referência ao Hélio. Ele começou a escrever peças de teatro com 13 anos, para 14, 15, aí virou artista e tal. E muito jovem começou a escrever. Os escritos do Hélio jovem estão no livro que é O Aspira ao Grande Labirinto. Nos anos 60, 64, o pai do Hélio morre. Ah, é uma longa história. O Hélio trabalhava com o pai no Museu Nacional. Ele fazia as fichas e arquivava as paradas do pai. O pai do Hélio descobriu uma espécie de borboleta que tem o nome dele, uma parada longa. Quando o pai do Hélio morre, em 64, é o mesmo ano que o Hélio conhece a Mangueira. Por conta do Amílcar de Castro, que fazia as estruturas dos carros alegóricos. O Hélio vai no barracão, aí todo mundo já conhece essa história, etc. E nesse mesmo ano ele começa a escrever uma série de poemas, chamado Poética Secreta. Aí ele nunca mais parou de escrever poesia. E ele não era um bom poeta, já digo isso logo. Eu acho, pelo menos, tá? Eu vi como era um mundo diferente, assim, né? Porque... Tomei expor daquele... Wilton Montenegro, fotógrafo. Fui falar alguma coisa e ele me desqualificou. Já falando quem é você. Começou assim. Depois, o Emberê César. Também que eu não conhecia, né? Você fez falar de história pra quando veio, né? Não, porque eu era um cara sentado ali, trabalhando no Mãe. Quem é esse cara, entendeu? O que você está fazendo aqui, meu filho? Falando o quê? Entendeu? E aí eu fui, né? Malandramente, eu fui ali ajeitando as coisas. Aí montei um curso lá, que deu super certo, que era um curso que eu fazia todas as etapas do processo de pensar arte. Então eu chamei artistas, curadores, montadores, produtores, críticos, tal, não sei o quê. Foi maneiro. Depois eu montei um outro, que eu chamava uma pessoa de literatura e um artista, pra conversar. Enfim, fui fazendo essas coisas que o Camilo pediu. Só que o Camilo viajava muito pra montar a exposição do Chapaferro na Suíça, entendeu? Essas coisas, né? Lembra que vocês viram uma exposição na Alemanha, exatamente. Nesse momento que vocês foram pra Alemanha, teve o maior embate da minha vida no Mãe, que foi quando o Nuno Ramos e o Valtercio Caldas montaram uma exposição juntos no Mãe. O Nuno Ramos botando aquelas dois aviões em cima de duas árvores e duas bolas de quatro toneladas. E o Valtercio, né? E aí isso foi tenso. E o Camilo viajando. E aí uma vez o Valtercio... Bom... Ih, tô falando essas coisas ao vivo aqui. Não, tá ao vivo não. Não, né? Bom, teve uma situação lá, né? Vocês são artistas... Tá gravado, tá gravado. Quem é artista sabe disso. Chega uma hora que o outro cara, né, vai olhar a exposição do outro e fala... Que porra é essa? O cara montando uma parada e tal, na mesma época que eu, não sei o quê, é a produtora do Valtercio. Um dia eu chego no Mãe, a mulher metendo o dedo na minha cara, que eu tinha que tirar, não sei o quê. Outro dia eu chego no Mãe, a museóloga, chefe lá, Cláudia Calassa, dizendo... Vocês vão botar fogo neste museu. É quando eu... O que é isso? É quando eu entro assim, no Monumental do Mãe, lá no fundo tem, sei lá, uns dez tonéis de soda cáustica, assim. Falei, que porra é essa? Aí... Eu, gente, eu não tinha nada, não conhecia nada. Fui lá falar com o Nuno Ramos, né? Oi, Nuno, tudo bem? Então... Aqueles barrinhos aí de soda cáustica. Não, que a gente vai fazer o sabão aqui, para cobrir os aviões. Aqui dentro? E como é que faz o sabão? Não, a gente pega aqui a soda cáustica, joga com água, sai uma fumaça, bota fogo. Eu falei, Nuno, não sei se... Não, mas... Aí o produtor do... Porque o Mãe tinha esse problema. Como o Mãe é todo gambiarra, os produtores ficavam nas brechas da gambiarra, né? Então o cara chega lá e fala, não, mas vocês assinaram o contrato com a gente que tem brigada de incêndio. Aí tu... Você fala, brigada de incêndio, você sabe que não tem. Não, mas está no contrato. A gente vai botar fogo aqui. Aí eu falei com a museóloga. A museóloga desceu, botou o dedo na cara do Nuno. Falou, nem por cima do meu cadáver. E eu, sei lá, né? Aí eu mando um e-mail de... Sendo de sacanagem, desse tamanho para o Camilo, assim. Explicando tudo. Falando, Camilo, Nuno, fogo, soda cáustica, sabão, museóloga. Está babando, vai me matar. O cara falou que se não fizer, não sei o que lá, vai processar. Aí o Camilo responde com uma linha. Um curador sempre defende o artista. Foi a maior lição que eu tomei do Camilo na minha vida. Responde rápido, velho. Ele respondeu um e-mail desse tamanho com uma linha. Um curador sempre defende o artista. Camilo, é o cara do Camilo. Palavra para o Camilo. Não, Camilo é... Santuza e Camilo é o outro mestre da minha vida. Respirei fundo. Fui lá na sala da museóloga e falei, ó, a gente vai ter que dar um jeito de ele fazer o sabão aqui. A mulher, então... Porque aí ela falava assim, aí ele falava assim, não, a gente faz o fogo aqui, sei lá, perto da varanda, né? A gente faz o fogo aqui, aí botava umas tábuas assim, aí eu falava, se a gente botar lá, eu, Nuno, não, porque no momento que o sabão é pronto, é tipo, sei lá, X, 30, 40 segundos até você aplicar. Se demorar mais disso, o sabão endurece. Tem que ser do lado. Não sei o quê. Não sei quem conhece o Nuno aqui, ele fala essas coisas sem se alterar, né? Tipo, cara, é isso. Vai ser assim. Acabou. Eu falava, bom. E foi, fizeram. Foi incrível. A asa do avião caiu, enfim. Foi uma doideira lá do caralho. Mas o Mami deu essa cancha, entendeu? De começar a entender um pouco e conhecer os artistas, conhecer a galera. Eu tinha a impressão que quando você foi para o Mami você já estava escrevendo alguma coisa. Só você. Me chamou para escrever nessa época. Mais ninguém. Aí eu fui conhecendo as pessoas, enfim, Camilo. De lá para cá você escreveu para o cabelo, para mim. Ah, para muita gente. Para o Zé. Para o Zé, não. Ah, para muita gente. Vergara, Maria Laete, Maria Lint. Ah, nem sei. Raul. Muita gente, né? Zerbini. Zerbini. Fez o livro. Fiz o livro, né? Fiz as entrevistas do... É, escreveu a cronologia do Barrão. Aquele livro sobre pintura, né? Ah, fiz os livros com a Bel Diex na Cobogó. Fiz o... Pintura Brasileira do Século XX, Desdobramentos da Pintura. É. Ainda teve isso na Cobogó. A cronologia do Barrão. A Cronologia do Barrão. Eu sou pesquisador, né, bicho? Foi caindo. Não, caiu no... E agora... Valeu, não, não precisa, não, não precisa. O próximo passo? Eu gosto muito de jardinagem, assim, mas não tenho... Adoro planta, fazer coisa com planta. Home grow. Não, cara, hoje em dia a vida, assim, a universidade toma muito tempo, né? Eu gosto de dar aula pra caramba, adoro dar aula. As minhas aulas estão abertas, todos estão convidados, quem quiser. Fernanda ali é uma companheira de batalha. Eu e Chacal? Não, Chacal, porra, aí é outra história longuíssima, né? Porque quando a gente fez esse filme primeiro aí, eu bilio, ia ter um dois. E no dois, o Emílio chamou o Chacal pra participar com a sua gloriosa Brasília Uva, né? Brasília é vinho. Vinho, né, Chacal, aquela Brasília? Vermelha, vermelha. Vermelha, vermelha, vermelha. Eu adoro essa porra. Brasília é grenar. Aí eu conheci mais o Chacal nesse momento do filme e tal. Aí, bom, é a vida, Chacal é incrível. Aí o problema do Chacal é que eu estudo o Chacal, né? Eu escrevo sobre as coisas que o Chacal fez. E faz. Não acompanho direto aí, a Fernanda, a galera acompanha mais atualmente. Mas camarada e tal. Aí um belo dia esse cara resolve fazer o mestrado lá pra PUC. Aí ele vai saber que é verdade. Quando ele veio falar comigo, eu falei, ah, Chacal, faz não, porra. Vai fazer pra que o mestrado? Assiste lá as aulas. Pô, tu é mestre, cara. Vai falar. Mas ele fez, entrou. Aí era hilário dar aula com o Chacal sentado, sala de aula, porque ficava meio constrangido, né? Tipo, porra, o cara tá ali. Tanto que a gente lia texto que falava do seu trabalho, né? Às vezes. E aí o Chacal me chamou pra ser co-orientador da dissertação dele. Mas era mais uma leitura de Brodard que Helena, que é a orientadora dele, já dava conta do recado. Foi uma experiência, foi uma experiência. A defesa dele, o cara fez até as pinturas lá de... Foi maneiro. Mas sabe outra coisa? Você tá falando de tese de escrita, você também escreveu uma coluna no Globo... Ah, é verdade. No bom tempo, né, cara? Três anos. E eram preciosos os seus textos. É. Vai sair livro? Não. Quer dizer, um dia. Não sei. Não, fazia logo, mas entende. Não, a parada ali foi a seguinte, porque a gente é de uma geração que quem escreve, a gente teve muitas plataformas pra fazer isso. Antigamente você escrevia, né? Na época do Chacal, nos 80, até os anos 90, se você escrevesse, você tinha que ter alguma mídia pra publicar isso, né? Na nossa geração, apareceram essas mídias sociais. Eu comecei o Facebook, não vou nem falar de Orkut, essas coisas que eram tecnologia, mas comecei o Facebook na época que entrou, 2007, 2006, sei lá. O Bermundo você não usou, não? Não, eu era leitor do Bermundo, mas não usei de escrita, não. Não publicou, não, né? E aí eu comecei a escrever muito no Facebook, e o Facebook gostava de fazer muito isso. Essas imagens que estão passando aí é porque há anos, sei lá, eu tenho mais de 2.500 imagens que eu fico catando na internet e tal. Então eu gostava muito de fazer isso no Facebook, eu botava imagem com texto. Mas bom, todo mundo sabe o que virou o Facebook, né? Era um lugar que você ficava meio que pontuando ali discussões contemporâneas, eu escrevia com frequência. Tinha um blog, O Objeto Sem Objeto Não, que eu escrevia também com bastante frequência, coisas longas. E aí o Facebook virou um lugar que as pessoas, né, curte, compartilha, você começa a ganhar um nome, hein? Eu até parei um pouco por causa disso, porque vira um... uma camisa de força, né? Você meio que tem que todo dia entrar ali e dar a sua opinião sobre alguma coisa. Aí rolou esse convite lá da... Quando o Francisco Bosco saiu da coluna, a Fátima Sá me chamou, eu aceitei, porque... Enfim, com todas as restrições que a gente tem ao Globo, é o Jornal da Cidade. Se te oferece um espaço no segundo caderno, se tiver uma coluna, né? Não tem tu, vai tu mesmo, não é isso? Alguém tem que ocupar aquela porra. Aí eu fiquei escrevendo. Escrevi três anos lá, de um jeito estranho, não sabia muito bem... Às vezes eu escrevia sobre questões da cultura, às vezes eu escrevia textos de reflexão. Aí até que um dia o jornal me ligou e falou que acabou. Acabou de um jeito... Foi louco, assim, porque... Foi de um dia para o outro, né? Os caras não deixaram nem eu terminar o mês, não deixaram nada. Tipo, escrevi uma última coluna sobre a exposição da Tarsila do Amaral, que eu não vi no MoMA, mas falando sobre a exposição, uma discussão até que a gente teve, que você achava que... Ah, não sei o que é lá. Aí me ligaram e falaram, então, pô, a coluna e tal, vai ter que acabar. Aí eu falei, ah, beleza, eu tenho mais duas até o fim do mês. Não, não, acabou. Falei, ah, vou ter uma semana que vem, para me despedir. Não, não, acabou. E não tem mais coluna, não tem mais ninguém assim na coluna do MoMA, né? Irmão, só sei que eu falei que eu nunca mais escrevia. Terminei o telefoneiro falando isso. Falei, ah lá, não, então, você... Quando a gente quiser um texto, ele falou, não, não vou escrever nunca mais. Muito obrigado. Não é nada do tipo revanchista, é do tipo, bom, não tem mais, não tem sentido, não tem sentido. É uma parada meio doida, porque você no começo não quer, depois você desenvolve uma manhã. Pô, você escreve toda, toda semana um texto durante três anos, bro. O que ficou da coluna, para mim, de melhor, foi a manhã de escrever na pressão, uma vez por semana, 4.700 toques. É isso. aí você pega a manhã de escrever isso. Ficou. É verdade, para tu é mole isso aí. Não. Que nem para tu é mole essas porra aí que eu não sei fazer. Eu só quero ressaltar isso, que, porra, quando eu li aquilo ali, o cara sempre teve, o que eu falei no começo, sabe, uma leitura, uma visão de mundo, uma apreensão, uma coisa com muita sensibilidade e inteligência. eu gostava muito de abrir o jornal e ler. Não, mas sabe o que eu mais gostava? Nós todos. O que eu mais gostava é que era uma coluna que eu podia falar de vocês, entendeu? Quantas vezes eu falei de você, pô, do Shelpa, do Barrão, do Raul, entendeu? Das coisas que eu via, das coisas que eu lia, sabe, dos livros. Era lugar que eu podia falar das paradas que a gente fazia, assim, de um jeito amplo, sabe? Do Chacal, de tudo, sabe? Dos trabalhos que a gente fazia. É uma pena. É uma pena que eu perdi um espaço que era... Não é, pô, quando você lançou o filme, quando a galera fez o filme, quando a Paula fez o filme sobre o nome Cigana, com o Cláudio, coisas que, se a gente não fala, ninguém fala, entendeu? Me lembro quando vocês fizeram a exposição do CCBB. Qual era o nome maravilhoso daquela exposição? Sonorama. Sonorama. Nome seu, né, Barrão? Quando o nome é bom, provavelmente é seu, né? Eu escrevi... Eu escrevi a coluna... Eu me lembro que ninguém tinha escrito porra nenhuma, entendeu? Eu ficava puto com isso. Mufa caos, porra. Mufa caos. Só aquilo mesmo, entendeu? Então era uma coluna... Pô, falar da áudio rebel, era uma coluna que podia falar da áudio rebel, do que rolava no áudio rebel, da música contemporânea no Rio. Uma parada que ninguém fala, entendeu? Aliás, um dos motivos que eu perdi a coluna... Hã? Você acha que não tem mais essa coluna? Por quê? A minha ou a na vida? Como é essas colunas que a gente faz o filme? Bom, no Globo porque mudou tudo, né? E no Prestes. Hã? E no Prestes. Não tem mais essa coluna porque o Globo não Prestes. É. Não, sabe qual é a parada? Você... Quando acabou, é óbvio que quando acabou, o que eu falei pra mim mesmo? Vou lá no Medium da Vida ou no meu blog mesmo e uma vez por semana vou continuar publicando. Agora, você não tem a pressão da publicação, a pressão da pauta ali do tipo, tem que mandar segunda-feira até meia-noite? Aí você relaxa, entendeu, cara? E aí eu comecei a jogar minha energia de escrita pras paradas que eu faço, entendeu? Aí eu escrevo texto, artigo, texto pra artista, pô, texto pra livro, né? Fiz um trabalho incrível com a Ana sobre o Nhotinho porque aí é pesquisa, você escreve, vai lá, escreve 20, 30, 40 pais, entendeu? Aí me chama pra trabalhos assim, eu vou fazendo. Aí você desvia a sua energia de escrita pra outro lugar. Agora, toda semana eu tenho vontade, certamente, de comentar as paradas, escrever, entendeu? Mas não tenho gás, cara. A gente vai fazer um jornal agora só pra vocês. É, eu fiz um jornal, eu fiz um jornal com o Sérgio Con, Na Zoga. A gente fez o atual também. Você acha que no Facebook não tem esse lugar de falar pra muitas pessoas? Não, tem. O Facebook aconteceu foi que com a coluna, com uma coluna no jornal, num único jornal da cidade, Circulação Grande, você começa a sofrer, isso eu falo super de humildade, assim, na boa, mas você começa a sofrer um certo assédio, das pessoas acharem que você é um divulgador. Então, do nada, eu comecei a receber livro em casa de editora. Livro que eu nunca ia escrever, nem ler na minha vida, começa a chegar na sua casa. Pessoas no Facebook começavam a me marcar em eventos, eu começava a perceber que não era para eu ir, era para eu escrever. Meu inbox no Facebook começou a virar uma caixa de divulgação, entendeu? Estou lançando, estou fazendo show, você não escreveu, você não vai comentar. Aí aquilo começou, e a outra coisa no Facebook começou a me deixar meio assim, era que, tem pessoas incríveis escrevendo no Facebook, Carlito Azevedo era um cara referência para mim, várias pessoas escrevendo, a Laura Herber, aquela galera escrevia textos muito bons. Eu dou aula, quando eu chegava no computador que eu abri o Facebook, o assunto do dia, porque o Brasil virou isso, todo dia é o assunto do dia, o assunto do dia já estava lindamente, por todas as matizes. O Anderson lá, que escreve na perspectiva suburbana, a Laura no feminismo, o Carlito na poesia, o Francisco Bosch lá, eu li aquilo e falava, pô, e você mais uma, sabe, dar uma mijada no poste? Eu falava, deixa lá, eu já tinha a coluna, entendeu? E aí a coisa que o Globo começou a encher meu saco é que eu não compartilhava a coluna. E eu falava, pô, eu estou publicando já no maior jornal, o único jornal da cidade, ainda tem que compartilhar a coluna, aí um dos motivos que eu perdi a coluna é porque eu não tinha muitos likes. Entende? Então nesse parâmetro contemporâneo, não tinha seguidores, entendeu? Aí nesse parâmetro contemporâneo, eu falei, é isso. Beleza, tudo bem, mas foram três anos, já deu, está ótimo já. E foram os três anos mais horríveis, quer dizer, mais horrível não, porque a gente não sabia o que ia acontecer. É, claro. Né? Suzana estudava comigo, ela estudava comigo não, fazia o mestrado lá na PUC, a gente, tive a honra de ser parceiro de trabalho dela, não vou nem falar de orientador, parceiro de trabalho da Suzana. Pô, a gente passou anos pesados lá, foi o ano do golpe, foi o ano de todo, da vale, do primeiro grande estouro da barragem, tem dois paradigmas na vida, o paradigma criativo e o paradigma do boleto. São dois grandes paradigmas que definem os nossos próximos passos na vida. O que eu estou fazendo agora, que eu já falei para vocês, eu estou com a corda no pescoço que eu estou escrevendo uma biografia do Jardim Macalé. Eu ganhei o edital do Itaú Cultural do ano passado, só que é um erro você ganhar um edital do Itaú Cultural com biografia, porque você tem um ano para fazer isso. Você não faz uma biografia em um ano, só que eu terei que fazer uma biografia do Macalé em um ano. Então, eu já fiz uma porrada de entrevista com ele, já fiz entrevista com amigos dele e tal, mas o Macalé é um cara que quando você entrevista ele, você não tem vontade de entrevistar mais ninguém e ficar naquele... Aliás, a biografia será isso. É a persona, o personagem, não é o Jard Zaneda Silva, é o personagem construído do Jardim Macalé, que é um personagem também que quando você conhece as histórias são... são sui gêneros. Então, o meu próximo trabalho está sendo esse que eu estou desesperado para fazer, porque a vida não para, né, cara? Eu tenho que parar em algum momento e fazer só isso. Enfim, vamos ver que bicho vai dar. Tenho que entregar isso em novembro, não sei o que vai acontecer. É. Muito da vida é de escrever assim, né? Você escreve no limite... Eu trabalho igual o cabelo, entendeu? No limite da exposição, o cabelo monta a exposição, não é assim? Dentro da montagem, ele monta a exposição. Eu geralmente escrevo assim, entendeu? Eu vou maquinando, 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 aí um dia sento, cara, e tem que sair, bicho. Qualquer coisa. Qualquer coisa não. Qualquer coisa, só sai o ouro, mano. É, tem que sair o ouro. Tem que sair o ouro. Cara, eu vou fazer o seguinte, o tempo acho que já está um pouco se estendendo, não, 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 eu queria fazer uma conversa. Eu queria, mas é uma coisa, só um desejo que eu acho que não vai acontecer, mas era o seguinte, de você comentar cada imagem dessa que você escolheu. Mas eu acho que para te ficar para uma segunda, eu acho que a gente... Essa aqui não precisa comentar, né? Isso é do Laerte, maravilhoso, mostrando que os pátios tomaram no cu. Aí, ó. Isso é o Tunga, nossa, uma referência. Isso aqui é maravilhoso, né, gente? O Mondrian, o Mondrian... É, só um... É porque... Adriano está na piscina, Adriano está na piscina. Adriano? Ó, 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 que lindo, ó, que lindo, ó, que lindo. Adriano na piscina, aquela imagem é um ícone, né, da história brasileira. MC Finin, isso aqui é em Boipeba, né, na praia lá, que a gente viaja. Carmen, com a cicatriz na barriga que ninguém repara. O Raul. Dona Lina. Não, eu botei uma... Assim, eu tenho mais de 2.500 imagens, cara, é muita coisa. Essa aqui é o Chacal na Nave Louca, né, que raramente se vê, ó. São poemas do Chacal na Nave Louca, que... Cadê? O Chacal foi embora. Ah, está ali. Está ali, está ali. Que é o encarte, né, a Nave Louca. Vocês sabem o que é a Nave Louca? Era uma revista dos anos 70. Isso aqui é maravilhoso também. Várias imagens eu cato, eu nem sei de quem é. Clarice, ali é o Marcos Chaves, de Macalé. Caetano, na cobertura da Bethânia, dos anos 70. Boi, sendo preso. Donald Judge, enfim, Marcos Bonisson, Marcos Chaves de novo. Chacal, quer fazer uma pergunta? Meu ídolo. Aquele ali foi meu professor de inglês. Chacal, quer fazer uma pergunta? Ó, queria dizer que eu nunca fiz na minha vida, foi muito bizarro ficar falando de mim, sem parar. O Ali Gal, o Pollock, o Grande Glauber, mestre absoluto também. Isso aqui é no Mac, é uma foto minha. Jacometti, Jenny Roser, aqui no Rio. B-52, o primeiro disco que eu comprei na minha vida foi aquele ali. Baudelaire, porra, Julie Gin, pelo amor de Deus. Ó, Komatsu. Komatsu. Aquilo é uma foto de 2013, o cara assim. Isso aqui é, tinha que parar nessa aqui e voltar, que eu acho maravilhoso isso aqui do Laerte, que é um cara no escafandra, aí sobe, aí o cara, já acabou, sobra a prima? não, ele devolve o cara para dentro do mapa, assim. Maiolino, isso aqui é umas paradas de mapa, que eu gosto também. Sei lá, essa aqui é a imagem que eu peguei, que ali é o Raul, ali é o Basquiat, essa aqui é uma imagem que eu peguei também, que eu não sei de quem é. Arthur Lind, vocês no áudio rebel, Maurício Valadares. Enfim, Boeg Pop no Reed, Semana de 22. E por aí embaixo, vamos começar aqui. Negroné, são vocês, me amam pra viver, eu quero. Obrigado